Item 19. Processo 48.500.0048.58.2017.95. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços SA, a Enel, com vistas à obrigatoriedade de celebração de contrato de uso do sistema de distribuição pela eletronuclear em face do acesso à subestação Angra. O relator, o diretor André Pepitoni da Nóbrega, informo que para o item há dois pedidos de sustentação oral. A Enel Distribuição Rio, por meio de carta de 10 de abril de 2017, citando a reunião realizada nesta agência em 8 de setembro de 2016, a reunião foi realizada com a SRD, formalizou o entendimento a respeito da necessidade da assinatura pela eletronuclear de contrato de uso do sistema de distribuição com a Enel Rio para os acessos da usina de Angra aos barramentos de 13.8 e 188 KV da subestação dite Angra, de propriedade de Furnas. E, diante disso, requeriu ao Anel a instauração de mediação com vistas a esclarecer a eletronuclear a obrigação de assinatura de CURG, que seja determinado ao NS a reversão de forma de apuração do MURCH, do ponto de conexão de Angra, com exclusão das cargas da eletronuclear até que o CURG tenha sido assinado e implantado com devolução dos valores já cobrados a título de ultrapassagem ou instrução de processo administrativo com vistas a determinar o período de retroatividade da cobrança de encargo de uso do sistema de distribuição de forma concatenar o período de contratação do MURCH entre a Enel Rio e a eletronuclear com a apuração do MURCH pelo NS no ponto de conexão Angra, sendo que, neste caso, penalidades de ultrapassagem passadas apuradas pelo NS devem ser revertidas, uma vez que a Enel Rio não tinha condições de ajustar o MURCH contratado. Este foi o pleito feito e a SRD, por meio de ofício de 16 de agosto, sob o número 277, informou a Eletrobras Eletronuclear a respeito dos pleitos da Enel Distribuição Rio e solicitou manifestação a respeito dos requerimentos da distribuidora até 1º de setembro de 2017. Por intermédio de carta de 1º de setembro de 2017, a Eletrobras Eletronuclear expôs o seu entendimento sobre o assunto, informando que, conforme estabelecido na resolução normativa 758 de 2017, Furnas continua sendo proprietária do ativo de Tiangra. A Enel não presta serviço de distribuição para as instalações de eletronuclear em Itaúrna e que as regras de comercialização definem que o consumo interno é descontado da energia gerada e, por essa razão, firmar o CURG levaria a Eletronuclear a pagar duas vezes pelo consumo interno da central nuclear, o Mirante e Navarro. E, baseada nesse entendimento, informou que mantém a posição de não celebrar a CURG com a Enel Rio, não caracterizando o recurso injustificado. A SRD e a SRT, pela nota técnica conjunta de 21 de novembro, recomendou à diretoria determinar que esse CURG fosse firmado em até 60 dias e possibilitar à Enel Rio a cobrança retroativa nos últimos três anos. Na 48ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2017, que foi realizada em 4 de dezembro, o processo que foi distribuído a essa relatoria é o relatório. O primeiro orador será o senhor Robson Alves, que representa a Ampla Energia e Serviços S.A., a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Primeiramente, cumprimentar os senhores diretores. Eu vou ser breve, apenas tentando ilustrar um pouco melhor a situação que se apresenta. Claro que agora acertei. Basicamente, é uma DIT, realmente de propriedade de Furnas, mas na área de concessão da Enel Rio. Essa DIT, além dos acessos diversos da Enel Rio, também atende em dois pontos a eletronuclear. Lembrando, a área de concessão da Enel Rio. O acesso é para uma central geradora, numa DIT da área de concessão. O que, pela regra, cria necessidade da celebração do CURS. Lembrando que a demanda dessa geradora impacta na contratação do uso da distribuidora. Esse impacto, inclusive, já provocou ultrapassagem. A regulamentação que trata do assunto é a Resolução 68 de 2004, que fala que, no caso de conexão em DIT, existe uma obrigação da central geradora em assinar um contrato de uso com a distribuidora responsável pela área de concessão. Então, conforme a regulação, independente da propriedade da DIT acessada, a central geradora deve celebrar o contrato, o CURS, com a concessionária de distribuição responsável pela área, no caso da Enel Rio. E existem duas decisões semelhantes, que foram citadas, inclusive, na nota técnica da SRD e SRT. A nossa conclusão aqui, somente para destacar, é que existe necessidade urgente dessa celebração do CURS, porque a Enel Rio desconhece, inclusive, os montantes da necessidade da eletronuclear. Já se pagou ultrapassagem, foi feito um ajuste para não se pagar ultrapassagem, mas foi feito baseado na carga total. Não se tem conhecimento, a gente tem essa necessidade, até para acertar da nossa contratação de uso, com a definição. E a cobrança dos valores retroativos, porque essa discussão já carrega algum tempo, a gente já acertou para não pagar ultrapassagem, está pagando sem a contrapartida necessária. Esse é o nosso destaque, nossa observação sobre um caso que parece ser simples. Agradeço a atenção de todos. Convido o próximo orador, o senhor Paulo Soares, que representa a Eletrobras Eletronuclear, para fazer uso da palavra. Obrigado, senhor secretário. Bom dia a todos, senhores diretores, secretário, demais participantes. A subestação Angra foi concebida na década de 70 para atendimento à central nuclear, Almirante Álvaro Alberto, por Furnas. Desde a decisão de Furnas e a criação da Eletronuclear em 1997, essas duas empresas vêm firmando contratos de conexão, sendo que o que está em vigor é o de número 13476, firmado em agosto de 2002, com interveniência do ANS, e encaminhado ao anel pela transmissora, conforme estabelecido em sua cláusula 51. O anexo 1 do referido contrato define as instalações de conexão de propriedade da transmissora, onde são listados os níveis de tensão de 500, 138 e 13,8 KV da subestação Angra. O arranjo dessa subestação contempla um transformador defasador interligando o sistema de 500 e 138, e consequentemente de 13,8, criando um único ponto de conexão, de forma que os pontos de consumo da central nuclear Almirante Álvaro Alberto sejam supridos pelas unidades geradoras em operação. Esse mesmo conceito foi considerado na modelagem do sistema de medição para faturamento pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, quando da instalação dos medidores de geração e consumo de 138 e 13,8 da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, de forma a serem abatidos da geração líquida da usina Angra 1 e Angra 2 nos pontos de medição de 500 KV, conforme caderno de regra 23 da CCE, referente ao regime de cotas de garantia física e energia nuclear. Conforme citado no item 18 do relator, o artigo 35 da Resolução Normativa 506-2012 define que a celebração do CUSD por central geradora para atendimento a seus serviços auxiliares e infraestrutura local é dispensada quando o referido atendimento é realizado por meio do mesmo ponto de conexão da central geradora. Desta forma, amparado pelo artigo 35 da Resolução Normativa 506, entendemos que a eletronuclear é dispensada da celebração de CUSD com a Enel Distribuidora Rio. Cabe esclarecer ainda que perante o ofício 277-2017 da RCRD-ANEL, uma vez que o ofício, em seu parágrafo terceiro, solicita que a eletronuclear protocole apenas manifestação acerca das solicitações das distribuidoras, o que foi feito tempestivamente por meio da carta CM 055-2017. Um outro ponto relevante é que, desde o ano de 2013, a receita fixa da eletronuclear é estabelecida anualmente pela ANEL, a partir dos seus custos informados, em conformidade com o submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária, onde não foi questionada em nenhum momento a ausência de CUSD com a concessionária distribuidora local. Inclusive, na semana que vem, no dia 19 do 12, quando ocorrerá a próxima reunião deste colegiado, deverá ser apreciada a receita fixa da eletronuclear para o ano de 2018. Ainda assim, se essa diretoria julgar procedente à celebração do CUSD, por ser um custo não gerenciável, solicitamos que seja simultaneamente incorporado a parcela A da receita fixa da eletronuclear. Muito obrigado. Procuradoria, A procuradoria reitera manifestações anteriores no sentido de que a ausência de celebração do CUSD não impede a cobrança dos valores devidos, inclusive os valores pretéritos. Soube pena de configurar um enriquecimento sem causa por uma das partes. Assim, a procuradoria opina pela necessidade de celebração do CUSD com a possibilidade jurídica de cobrança dos valores desde a época do uso do sistema. Ao analisar o assunto, as superintendências esclareceram que o pleito não seria objeto de mediação em razão de haver regulamentação para tratar a matéria. Segundo informações prestadas pela Enel Distribuição Rio, o eletronuclear conecta-se ao 13.8 KV e ao 138 KV da subestação DIT-Angra para assegurar a retaguarda do sistema de resfriamento do reator nuclear da usina. Trata-se, portanto, de central geradora acessando barramento enquadrado como DIT para consumir energia e assegurar a retaguarda de processo interno da usina. São, portanto, dois acessos distintos, um em 13.8 KV e outro em 138 KV para garantir o funcionamento do sistema auxiliar da central geradora. A SRD e a SRT esclareceram que o caso envolvia o pagamento de uso do sistema de distribuição pela central geradora, o que estava estabelecido no parágrafo 6 do artigo 15 da Lei 9074 e 95. E nessa linha, a legislação atribuiu à Anel a competência para estabelecer os critérios para o cálculo do preço do transporte. No inciso 6 do artigo 3º da Lei 9427, de 96 e no parágrafo único do artigo 9 da Lei 9648, de 98. Verifica-se, portanto, que as centrais geradoras devem pagar pelo uso do sistema e que cabe à Anel estabelecer a tarifa e condições para esta cobrança. A Resolução Normativa 68, de 2004, estabelece os procedimentos para acesso nas demais instalações de transmissão. As superintendências observaram que a eletronuclear possuía dois acessos em barramentos integrantes da DITS, de propriedade de Furnas, localizada na área de concessão da Enel Rio. E essa situação se enquadra no artigo 4B da Resolução 68, de 2004, o qual estabelece a necessidade de celebração de curte com a distribuidora local. Ao ser cientificado sobre tal posicionamento, sobre tal manifestação, a eletronuclear alegou não ser necessária a celebração do contrato em função de as instalações não serem de propriedade da distribuidora. Ocorre que, conforme apontado pelas superintendências, o critério para a celebração do contrato de uso definido na Resolução 68, de 2004, não é a propriedade do ativo. Isso é importante para o deslinde do mérito. mas sim a concessionária ou permissionária de distribuição responsável pela área relativa ao acesso. E, dessa forma, não importa quem é o proprietário da DIT acessada, mas sim qual é a distribuidora responsável pelo atendimento na região onde a DIT está localizada. Assim, não prospera a alegação da eletronuclear de que o fato de a Enel Distribuição Rio não ser proprietária dos ativos acessados implica que ela não presta o serviço de distribuição. Portanto, é imprescindível que a eletronuclear celebre o contrato com a Enel Rio pelo acesso na subestação DIT de Angra. A SRD e a SRT destacaram que a eletronuclear vinha utilizando o sistema elétrico da subestação desde a efetivação das duas conexões, acrescendo que, ainda que não tenham sido celebrados o curso de UCCD, o uso do sistema implicara à contraprestação do agente pelos custos de transporte envolvidos. Dessa forma, a necessidade de pagamento pelo custo do transporte decorre do uso do sistema e não da formalização do instrumento contratual, segundo as superintendências, e aqui a gente traz esse certo da nota que traz esse justificativo. Tal entendimento foi ratificado pela diretoria ao analisar o caso em que outra central geradora, no caso da PCH Baruito, também se recusava a celebrar a CURD e pagar pelo uso do sistema. Na ocasião, foi emitido o parecer da Procuradoria de número 421 de 2014, que foi acompanhado integralmente pela diretoria e a Procuradoria naquela oportunidade concluiu que, pela possibilidade de cobrança retroativa de encargo de uso do sistema de distribuição, respeitando-se o prazo prescricional constante no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Segundo a Procuradoria, ao se entender que o agente gerador não deve pagar pelo uso da rede que lhe foi disponibilizado em função da ausência de contrato, chegaríamos à situação de irradiar os efeitos financeiros a quem não participou dessa relação. Além disso, concluir em sentido contrário ao aqui colocado beneficiaria ao próprio agente que insiste em descumprir a regulamentação da ANEL. Bom, posicionamento semelhante também foi adotado no processo 48500 2918 2008 que tratou da cobrança retroativa da TURG referente ao HE Pedra, no qual se concluiu ser possível faturamento pretéritos em cargo do sistema de distribuição devidos por central geradora, observando o prazo prescricional definido no parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil. Assim, senhores diretores, a SRD e a SRT observaram que o caso não se enquadrava na excepcionalidade disposta no artigo 35 da resolução 506 de 2012, uma vez que as conexões ocorriam em ponto de conexão diverso do da central geradora, conforme o inciso 1 do artigo segundo do artigo 35. Bom, conclui-se que a eletronuclear deve, então, celebrar o CURG com a Enel Distribuição Rio pelo acesso na subestação de Angra em até 60 dias após a decisão da Anel e a distribuidora pode cobrar pelo uso do sistema de distribuição retroativa 3 anos, contados a partir da efetivação do pedido na Anel. Ao se considerar que a Enel Distribuição Rio solicitou a cobrança quando protocolou a correspondência do Anel em 19 de abril de 2017, a cobrança poderia retroagir até 19 de abril de 2014. Ademais, o processo deve ser encaminhado à SFG para que seja apurada a conduta da central geradora quanto à recusa de celebrar os contratos de acesso após ser procurada pela distribuidora e orientada pela Superintendência de Regulação da Distribuição do Anel pelo ofício 277-2017. O pedido de exclusão das cargas da eletronuclear na apuração do montante de uso do sistema de transmissão da distribuidora pelo operador nacional do sistema até que haja celebração do CURG com evolução dos valores já cobrados a título de ultrapassagem deve ser indeferido com base no parágrafo 6º do artigo 2º da resolução 666-2015 que determina que os murches contratados por distribuidoras deverão atender às máximas demandas de unidades consumidoras de autoprodutores de produtores independentes de outras distribuidoras conectadas em seu sistema de distribuição ademais a SRD e a SRT assinalaram que no processo 48500-001089-2017-73 que tratou do pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição Rio em face do despacho número 3959-08-2015 que determina a cobrança das parcelas de ineficiência por sobrecontratação de 2011-14 foi constatado que não houve sobrecontratação em 2014 os valores cobrados do PIS foram recontabilizados a partir da identificação dos pontos de medição que compõem um urte do ponto de conexão angra que foram definidos pelo ONS em conjunto com a distribuidora a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500-004858-2017-95 voto por determinar a Eletrobras eletronuclear e a Enel Distribuição Rio celebrar em até 60 dias o CURG referente às conexões da usina de Angra nos setores de 13.8KV e de 138KV na subestação Angra permitir à Enel Distribuição cobrar a Eletrobras nuclear pelo uso do sistema nas duas conexões a partir de 19 de abril de 2014 e indeferir o pedido da Enel Distribuição de exclusão das cargas da eletronuclear na apuração do MUST e determinar a superintendência de certificação de serviço de geração e instrua fiscalização para apurar a conduta da eletronuclear por não ter celebrado o CURG com a distribuidora referente ao acesso na referida subestação é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator bom proclamo que a diretoria da Enel por unanimidade decidiu nos termos de que acabei de ler aqui o dispositivo processo 48500 4858 2017 dígito 95 próximo item e aí Obrigado.